Olá, meus amigos, bom dia. Eu sou Ricardo Bizerra e bem-vindos a mais um Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV cearense. Como sempre, a gente trazendo aqui grandes nomes do mercado imobiliário da sociedade cearense com aquele otimismo e aquela descontração que contagia a todos. O Flash Imobiliário na TV é um grande sucesso. E hoje o programa é especial porque nós vamos falar de uma das marcas mais conhecidas do mercado imobiliário de todo o Brasil. Nós vamos falar da Alphaville, essa marca do urbanismo nacional, que faz grandes empreendimentos há quase 50 anos e que é sucesso no Brasil todo, nasceu em São Paulo e também faz grande sucesso aqui no Ceará. Então nós vamos conhecer tudo sobre essa marca e mais do que isso, sobre o novo lançamento Alphaville no Ceará. É isso mesmo, inclusive nós estamos com um evento nesse momento lá na Lopes Imobili, está aí o endereço rua Oswaldo Cruz 800, esquina com Dom Luiz, você vai conhecer tudo em primeira mão no Havan Premier do Alphaville Ceará 4, o mais novo empreendimento, o mais novo lançamento da marca Alphaville aqui no Ceará. Eu estou recebendo aqui com muita honra o meu amigo Helder Reis, que é gerente comercial da Cia, que é a empresa que coordena as vendas da Alphaville aqui no Ceará. Tudo bem? Tudo bem, Bezerra. Exatamente. Eu que agradeço aqui a participação mais uma vez, né? Segunda vez aqui, pra trazer mais um lançamento da Cidade Alphaville aqui no Ceará, né? Aqui no Ceará. Alphaville, exatamente, aqui no Ceará. Beleza pura. E é a cereja do bolo, né? Nós estamos aqui com o melhor lançamento, o mais seleto, o mais especial lançamento da Cidade Alphaville. Mas vamos chegar lá. Antes eu queria que você falasse, meu amigo Helder, o que o Klaus, que é o CEO da Alphaville no Brasil, falou do nosso programa de rádio. Vamos falar aqui um pouquinho da marca, de como nasceu a marca Alphaville, do desenvolvimento dela e da expansão geográfica por todo o país. Então, fala um pouquinho da história da marca Alphaville, que você domina muito bem no Brasil. Aqui, nascida em São Paulo, reverberada por 22 estados. Exatamente. Praticamente presente em quase todos os estados, né, Bezerra? Então, só dois estados ainda aí que a gente não tá presente, mas já daqui a pouco já tá presente em 100%, né? Então, o Alphaville surgiu, né? Quase 50 anos de história de Alphaville surgiu em Barueri, né? Que é uma cidade, uma cidade planejada, que a gente tá replicando praticamente aqui no Ceará, o espelho do Alphaville Barueri, né? Então, surgiu com a ideia de fábricas não poluentes lá em Barueri e depois sentiu essa necessidade, tá? De criar condomínios residenciais, né? Então, a distância antes que era uma... Um problema, né? Uma situação, um problema, né? De locomoção da grande São Paulo pra Barueri, hoje não é mais, né? Então, é uma cidade que tem total infraestrutura, que supri toda a necessidade de todos os moradores e de quem mora na região ali de Barueri. Você vê que a preocupação da marca Alphaville com a sustentabilidade, com o meio ambiente, ela nasceu há 50 anos, quando do lançamento dos primeiros Alphavilles, né? E ela se ficou conhecida, né? Se notabilizou pela sustentabilidade, por ser um pedaço de primeiro mundo no Brasil, as vias mais largas, o bloquete intertravado, o passeio, os passeios, as calçadas mais largas, muito verde, um clube. Quais são, assim, na tua visão, Helda, que vende Alphaville há muito tempo, quais são os grandes diferenciais que fazem da marca Alphaville ser um sucesso no Brasil inteiro? Então, Bezerra, eu costumo falar, tá? Com todo mundo aqui, com as pessoas do mercado imobiliário, com o cliente também, ele preza, acima de tudo, tá? A parte da conveniência. Então, se você observar, todos os Alphavilles têm essa parte de conveniência, né? Se fosse o Alphaville Fortaleza, tem uma estrutura que é destinada, né? Tem uma parte comercial e os lotes, né? Isso, exatamente. O Alphaville Eusébio, da mesma forma, né? A Cidade Alfa, da mesma forma, sendo que a Cidade Alfa tem uma estrutura muito grande, tá? De serviço de comércio. A marca Alphaville, meus amigos, vocês sabem que eu lido com imóvel há 32 anos. Então, eu entendo um pouquinho de imóvel. Mas a base do imóvel é o terreno, é o chão. Tem um ditado que diz que na terra o melhor negócio é a própria terra. Mas a Alphaville, os empreendimentos Alphaville, o meu amigo Helder, eles são um pedaço de primeiro mundo, né? Tudo é organizado. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa organização. Existe uma comissão de condôminos que é como se fosse uma prefeitura, um grande síndico. Como é que funciona essa parte organizacional depois que o empreendimento está pronto? E é um dos pilares também do Alphaville, Bezerra, que é a autogestão. O Alphaville já entrega o equipamento já 100% funcionando, né? A piscina com salva-vida, né? O paisagismo, que já com a empresa contratada para fazer o paisagismo. Então, já entrega 100% funcionando essa parte da autogestão, né? Que o Alphaville faz. Então, o Alphaville cria as associações dos residenciais, a associação do comercial. E ainda tem uma associação mãe, que é a associação master. É como se fosse a prefeitura da cidade, se tratando da cidade de Alfa, tá? Então, essa associação tem toda uma gestão do Alphaville. Como se fosse um prefeito, como se fosse a prefeitura. Isso, exatamente. Então, esse negócio de limpeza de rua, um bloquete intertravado daquele ali, dê um problema, as calçadas limpas, o paisagismo, as plantas sempre bem cuidadas. Tem um clube, vamos já falar sobre essa questão da convivência, né? Isso é muito bem gerido e faz com que o investimento no lote Alphaville... É uma qualidade de uma rodovia, tá? A qualidade de um empregado material de uma rodovia, então... E não tem perigo de ter buraco, né? Não tem. A diferença para a administração pública é essa. São os donos do negócio que estão bancando a coisa. Então, não tem perigo de você chegar numa via da Alphaville e tá lá um buraco no asfalto, no bloquete, de ter uma via suja, tá sempre em ótimo estado de conservação. Eu tô falando das vias públicas, né? Das vias comuns, né? Tipo assim, a... Longo prazo, né? Longo prazo. A questão da manutenção, tá? Disso aí, até porque isso acarreta no valor do condomínio, né? Então, se você tem ideia, dentro de um condomínio hoje no Alphaville, você vai pagar em torno de 500 reais o condomínio. Com direito a tudo isso. Com todo o produto. Sabendo que ao longo do tempo ele não vai perder valor, ele só vai ganhar valor. Se você for num condomínio no Alphaville, vamos lá, o Alphaville Fortaleza 1, O primeiro empreendimento entregue há 19 anos atrás, você entra, parece que tá zerado, zerado bala. Por quê? Porque ele é bem cuidado. As vias, as calçadas, as plantas, tudo é bem cuidado ao ponto de, há 19 anos, parecer novo, né? Esse é um dos pilares do sucesso da marca Alphaville em todo o Brasil. Agora, valorização. Veja quanto se pagou num lote no Alphaville Fortaleza. Veja quanto é que ele tá valendo hoje. A marca Alphaville cuida bem do teu lote, cuida bem da tua terra e é por isso que ele se valoriza. A gente vai pra um rápido intervalo comercial, Helder. Eu tenho outras questões a te perguntar, tipo, casa. Depois que você compra um lote, você pode fazer qualquer tipo de casa ou tem que obedecer uma regra? E também vamos falar sobre o tão esperado lançamento do Alphaville Ceará 4. A gente vai pra um rápido intervalo, volta já já. Segura aí. De volta com o programa Flash Imobiliário Especial Alphaville Ceará 4, o mais novo lançamento da marca Alphaville aqui no Ceará. A gente tá conversando aqui com o Helder Reis, que é o gerente comercial da CIA Lançamentos Imobiliários, que coordena as vendas desse empreendimento. Mas, Helder, rapidamente. A gente falou institucionalmente da marca, da história da marca no Brasil, que é sinônimo de qualidade, de sustentabilidade, de convivência urbana, de manutenção, de bom operacional e de valorização. As pessoas costumam ganhar dinheiro comprando lote do Alphaville e revendendo no futuro? Na tua experiência? Ô, Bezerra, isso aconteceu muito. Muito. Nesse período agora de pandemia, tá? Foi um período que deu uma valorização, estourou tudo, né? Todo o mercado imobiliário. Mas, se tratando do nosso tipo de produto, produto horizontal, casa, muita gente procurou e a gente acabou zerando o nosso estoque, né? Justamente pra fazer o cadastro, pra comprar o Alphaville Ceará 4, né? É, não tem como você perder dinheiro, né? Imóvel é uma coisa a longo prazo que, via de regra, você ganha dinheiro. Mas, depois da pandemia, as pessoas procuraram mudar de casa, mudar de apartamento. E muita gente, como você falou, rapaz, eu quero a qualidade de vida, eu quero morar numa casa. E onde é que eu vou morar? No Alphaville, que dá segurança, que dá garantia, né? Da sua compra e que tem essa marca fantástica de valorização ao longo do tempo. Vou falar de duas coisas aqui, rapidinho. Segurança no papel, documentação. Quem compra um lote do Alphaville, tá comprando rigorosamente, juridicamente perfeito? E segundo, a outra segurança, os empreendimentos são murados, tem toda uma estrutura de segurança por trás? Uma junção que foi aqui, aconteceu aqui pra esse projeto aqui no Ceará, M. Dias Branco e Alphaville. Duas marcas potência no mercado aqui cearense, nacionalmente também, né? Então, juridicamente, o cliente tá comprando um produto, sim, com total segurança, tá? E de valorização, pensando futuramente, tá? E a segurança do condomínio? Então, o perímetro de segurança do projeto, Bezerra, todo empreendimento, ele tem um perímetro de segurança, tá? Tanto de cerca elétrica, como um sistema de Fibersense, que é um sistema de sensor de presença, tá? Ele tem um sistema de segurança com carros, com tudo, não é isso? Esse monitoramento, o Honda, segurança armada internamente nos condomínios. Então, Bezerra, pode, o cliente que for morar, tá? Sabe que segurança não vai ser problema. Não vai ser problema nenhum. Bom, vamos falar aqui rapidamente sobre o novo lançamento. Vamos falar da Cidade Alfa, núcleo urbano. O que é que é a Cidade Alfa, o Alphaville Ceará, ou Cidade Alfa Ceará? Explica mais ou menos como é que é essa parceria de muito sucesso do Grupo Dias Branco, do Grupo M Dias Branco, um dos maiores conglomerados empresariais do Brasil, eminentemente cearense, com a marca Alphaville, nascendo esse núcleo urbano Cidade Alfa. Então, Bezerra, isso foi um desejo, na verdade, do Ives Dias Branco, tá? De criar uma cidade. Pegou a maior marca, né, que é a urbanística do país, que é a Alphaville, urbanismo, né? E justamente fez essa parceria e iniciou o projeto da Cidade Alfa. Em 2013 foi lançado o Alphaville Ceará 1 e 2, 100% vendido, Bezerra, em um dia, tá? 1.002 lotes. Em 2014, Terras Alphaville Ceará 1, 725 lotes, também vendidos 100%. Logo na sequência, 2015, o Terras Alphaville Ceará 2 e 3, né? Então, assim, a gente já tem 7 projetos dentro da Cidade Alfa, sendo que 6 prontos, né? E 1 pra entregar agora em março de 2022. Então, falando em quantas unidades aí, ao todo? 4.100 unidades. Só que é um pedaço de primeiro mundo, né? Porque lá é tudo com segurança total, limpeza, não tem buraco. As pessoas podem caminhar nas ruas com segurança sem nenhum problema, porque tem ronda, tem tudo. Ou seja, é um pedaço de primeiro mundo, realmente, que tem gente que ainda não conhece o que é você morar no Alphaville. E se você não conhece, você vai ter a oportunidade de comprar o seu, que a gente vai falar agora sobre o Alphaville Ceará 4, que é mais um lançamento, é o oitavo lançamento dentro da Cidade Alfa. Fala tudo sobre a cereja do bolo. São 444 lotes, Bezerra. É o menor projeto em quantidade de lotes do que a gente tem hoje dentro da Cidade Alfa. Uma área de 441 mil metros quadrados. É o mais seleto de todos os lançamentos, né? Isso, porque ele tem umas características diferenciadas em relação aos outros, né? Tipo, 50% desse projeto vai ser área verde e 50% são lotes. Então, praticamente, existe um cinturão verde envolvendo esse projeto. E tem um diferencial, assim, Bezerra, que é uma coisa que chega aí o... Se emociona, né? Se emociona. Isso é o vendedor, viu? O cara tá falando do produto se emociona, né? É o parque linear, Bezerra. Além desse parque linear, Bezerra, vai existir um parque Cidade Alfa, como se fosse um parque do Cocó, tá? Dentro do complexo, né? É dentro do complexo. Isso aí é um futuro parque ao lado do Alphaville Ceará 4, tá? Que vai ter um acesso controlado do Alphaville Ceará 4 para esse parque, o futuro parque Cidade Alfa. Então, esse parque linear, dentro do projeto do Alpha 4, que já é exclusivo do Alpha 4, e tem uma extensão, tá? Ele, tipo assim, esse parque... Só falta ter um lago, né? Só falta ter um lago, Margeano. É, e tem um lago, né, vizinho? Então, a gente tem praticamente uma orla Beira Lago, né? Você tem uma Beira Lago. Não tem a Beira Mar? Pois lá nesse lançamento novo lá do Alphaville, o Alphaville Ceará 4, você vai ter a Avenida Beira Lago, uma pista de Cooper, na Beira do Lago, M. Dias Branco, coisa mais linda do mundo. E se você for e de volta, você correr 1.700 metros, você vai aguentar, 1.700 metros e voltar, é quase a extensão da Beira Mar aqui, né? Perfeito. Que beleza, né, cara? Não tem preço, né, cara? Lindo, bezerra. Não tem preço, não tem preço. Perfeitamente. Você tá vendo aí imagens da Cidade Alfa, ainda não são imagens do Alphaville Ceará 4, que é o novo lançamento. Eu queria que você falasse aqui rapidamente, que nós estamos chegando no final do bloco, qual é a tipologia dos lotes. Ele mede quanto por quanto, como é que é, como é que são esses 444 lotes? São lotes a partir de 450 metros, bezerra. Lote de 15 por 30, tá? No mínimo 450 metros. Exatamente. Então a gente vai ter lote de 480, 500, 600 metros. É uma testada boa, né? De 15 metros não é um lotezinho de 10 metros de frente, não. É um lotezão com 15 metros de frente por 30 de fundos, o menor. O menor. Pode chegar até 800 metros, né, de lote, né? Bom, pessoal, então o lançamento, eu diria que é o lançamento do ano mais esperado, é só o que se comenta na cidade. Se você ainda não teve condição de, desde o lançamento, ah, eu ouvi dizer que teve um lançamento, mas não deu pra participar, era uma enxurrada de gente, eu não pude comprar, e agora só posso comprar um repasse à vista? Chegou a sua vez. O Alphaville Ceará 4 vai ser lançado agora, na próxima semana, tudo indica, né, Helder? Dia 4, próximo sábado, mas hoje nós estamos lá na Lopes Imóveis, na Rua Oswaldo Cruz 800, pra receber você e sua família. A partir de 8 da manhã, já estamos a mais de uma hora nesse evento, vamos até às 8 horas da noite, se for preciso, pra mostrar pra você, em primeira mão, tirar dúvidas do Alphaville Ceará 4, o novo lançamento, o mais novo lançamento da marca Alphaville aqui no Ceará. Mas você já pode fazer seu cadastramento agora, você pode dar uma passadinha na Lopes Imóveis, na Rua Oswaldo Cruz 800, esquina com o Dom Luiz, se você preferir, você pode fazer logo um pré-cadastro, acessando agora, tá aí na tela, Promo Lopes, promo de promoção, junto com o Lopes, promolopes.com.br, e aí você vai fazer um pré-cadastro e um corretor associado da Lopes Imóveis vai entrar em contato com você e efetivar o teu cadastro, e aí você vai receber, na véspera do lançamento, um crachá, vai pra solenidade de lançamento, que se Deus quiser, vai ser agora no próximo sábado, dia 4, e vai poder realizar seu sonho de ter um Alphaville na sua gaveta, aquela escritura da Alphaville na sua gaveta, com valorização que normalmente acontece. A gente vai pra um rápido intervalo comercial e vamos para o último bloco e vamos conhecer como é que você pode fazer pra se cadastrar e ter direito a ter o seu lote do Alphaville. A gente volta já já. De volta ao programa Flash Imobiliário Especial Alphaville, Ceará. Lançamento do ano, Alphaville, Ceará 4. Realmente um lançamento incrível que vai acontecer na próxima semana. Tudo indica que será dia 4, próximo sábado, e a gente está falando aqui no Havan Premier, fazendo com que você que sempre sonhou em ter seu lote Alphaville, pagando parcelado, bangaladamente, como diz aqui no Ceará, você vai poder ter essa condição se você se cadastrar a tempo. Nós estamos com um evento, nesse momento, na Lopes Imobiles, na rua Oswaldo Cruz 800, esquina com Dom Luiz, e você acessa já pra fazer um pré-cadastro, promolopes.com.br, e aí você vai poder se garantir o seu lote lá no Alphaville, Ceará 4. Estou recebendo aqui o Marcelo Ferreira, nosso coordenador associado. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, graças a Deus. Muito mais obrigado por estar aqui presente. Perfeitamente. O Marcelo é que está coordenando esse evento de hoje, né, Marcelo? Deu uma corridinha aqui pro estúdio, mas está lá o pessoal lá na Lopes Imobiles. Eu queria que você falasse pros nossos milhares de telespectadores, como é que a pessoa faz pra se cadastrar, pra fazer um cadastro, qual é a documentação, e o que é que ela deve fazer pra poder garantir um espaço lá no Alphaville, Ceará 4? Pronto, Ricardo. O primeiro passo é preencher esse... Procurar um corretor da Lopes Imobiles, né, que ele vai dar todas as informações, e preencher esse cadastro completo, que é uma ficha cadastral com as informações pessoais do cliente, e a documentação básica, como a gente já falou, RG, CPF, comprovante de endereço e o comprovante de estado civil. Não precisa de comprovante de renda, essas coisas, não? Não, não precisa, não precisa. E a pessoa que está nos assistindo agora, o nosso telespectador, que gostou da marca Alphaville, que já conhece, até que já tem lote em outros empreendimentos da marca Alphaville, se quiser comprar, vai agora na Lopes Imobiles, e vamos tirar dúvidas, né, vocês vão tirar dúvidas lá, qualquer dúvida que ele tenha sobre o empreendimento, e ele faz o cadastro lá na hora, é isso mesmo? Exatamente, a gente está lá com o nosso time totalmente preparado pra tirar as dúvidas, pra encher o cadastro do cliente, e garantir a presença dele no dia do lançamento, né, com isso, com o cadastro completo, ele vai garantir um código de acesso, que o Alphaville vai dar pra gente, né, pra gente entregar pra ele, e ele vai garantir a presença dele no dia do lançamento, tendo prioridade no acesso. Então, quem fizer o cadastro lá na Lopes Imobiles agora, né, ele vai ter o privilégio, né, ele vai ter o acesso garantido à data do lançamento, ele vai ter um QR Code, vai ter um crachá, e ele vai lá pro dia do lançamento, se ele tiver com a documentação completa que está aí na tela, RG, CPF, certidão de nascimento se for solteiro, certidão de casamento se for casado, né, e um comprovante de endereço, nem comprovante de renda precisa, porque o financiamento é direto com a Alphaville. Feito isso, você cadastra no sistema da Alphaville, e ele está garantido lá pro dia do lançamento, que tudo indica que vai ser dia 4, próximo sábado, não é isso? Exatamente. Então, quem quer participar desse evento e adquirir uma unidade lá, e quem sabe fazer até um milhão de negócios da sua vida, tem que fazer esse pré-cadastro e garantir a presença no dia do evento. Se não fizer esse pré-cadastro, não terá condição de comprar. Não adianta chegar lá no dia do lançamento, ver aquele movimento, que é o lançamento de um Alphaville, você sabe como é, né, Marcelo? Pra quem não sabe, é uma loucura. Se não tiver organização, se você não tiver feito um cadastro antes, você não vai ter condição de comprar, porque é um empreendimento pra ser vendido em horas, tá? É um empreendimento pra ser vendido em horas, e ele vai ser adquirido por quem tem cadastro feito. Então, se você não pode ir na Lopes Imóveis, quiser fazer online também, não tem problema, né, Marcelo? Exatamente. Promolopes.com.br, você faz um pré-cadastro, aí o Marcelo e o time dele vão entrar em contato com você pra efetivar, fazer aquela ficha, efetivar o cadastro no sistema da Alphaville. Exatamente. Marcelo, você que já participou de tantos lançamentos de sucesso da marca Alphaville aqui no Ceará, qual a tua expectativa pra esse empreendimento, que é a cereja do bolo, que tem o, como é que chama, o parque linear, que tem o lago... Beira Lago. Que tem a avenida Beira Lago. Qual é a tua expectativa, sinceramente? Rapaz, a expectativa é muito boa, tô muito feliz, tô animado, né, a oportunidade de vivenciar novamente essa energia que é o lançamento da Alphaville, e eu creio que vai ser como os outros lançamentos, né, vão ser poucas horas, a gente vai vender realmente todas as unidades, e eu espero que você, que tem interesse, faça o seu cadastro e esteja lá presente no dia com a gente pra realizar esse sonho junto com a gente, né? Mas antes de ir lá pro dia, que o dia, o dia é dia 4, se Deus quiser, pode ser que seja adiado, mas eu acredito que não, porque o volume é muito grande, você ir agora na Lopes Imóveis, na Rua Oswaldo Cruz 800, vai lá que tá lá um time, apostos, né, um time capacitado, pra tirar uma dúvida ou outra, vamos ter lá pessoas da própria Alphaville, e se a pessoa quiser, de lá mesmo, sai, vai visitar em loco, o empreendimento, e aí faz o cadastro, e se garante, pra no dia do lançamento, dia 4, poder realmente realizar o seu sonho. Tem um lote Alphaville, é um sonho, Marcelo? Com certeza, é um sonho que eu tenho, com certeza um dia eu vou realizar, e vou morar lá na cidade de Alphi também. Que beleza pura! Esse é o Marcelo Ferreira, nosso coordenador Alphaville, associado da Lopes Imóveis, já antevendo o sucesso, que vai ser o Alphaville Ceará 4. promolopes.com.br, você faz um pré-cadastro, se preferir, vai lá na Lopes Imóveis, Rua Oswaldo Cruz 800, e se garante, pra você conquistar o seu sonho Alphaville. Marcelo, então eu agradeço a tua presença aqui, já tivemos aqui o Helder Reis, falando sobre esse lançamento, de grande sucesso com certeza, que é o Alphaville Ceará 4, e até o próximo sábado, se Deus quiser, que vai ser o dia do lançamento, com muito sucesso no Alphaville, e mais um grande nome do mercado imobiliário, da sociedade cearense, pra falar do bem material mais importante que existe, os imóveis. Muito obrigado pela grande audiência, e até sábado, 9 horas, se Deus quiser.